Ninguém aguenta mais tantos golpes digitais E é por isso que empresas focadas em cibersegurança estão crescendo no mercado Inclusive no Brasil, saiba mais agora Sim, eu estava vendo você falando agora Pelo menos o phishing e o golpe do WhatsApp Algumas vezes já aconteceram comigo ou com familiares próximos É impressionante como isso já não é mais uma realidade distante Na verdade é o cotidiano, é o dia a dia Esses golpes vão acontecendo e você vai tentando desviar deles Na medida do possível E o interessante é que você não tem só os consumidores Que vão poder seguir essas recomendações Na verdade as próprias empresas também estão criando as suas políticas Para poder lidar com isso Para poder te ajudar a tentar escapar um pouco disso Embora os golpes sejam, na grande maioria das vezes, baseados em engenharia social As empresas estão sim se armando, estão se estruturando para poder lidar com isso E como a gente fala muito de fintech aqui A gente tem uma lógica muito focada em como funciona o sistema financeiro As fintechs também estão começando a ter que se estruturar Para poder lidar com riscos de cibersegurança E a gente está num mundo que não é mais aquele mundo Tão presencial como já existiu no passado Até recente, de agências e gerentes A gente está no mundo do Pix, a gente está no mundo do Open Banking A gente está no mundo da proliferação do número de empresas Que estão participando nos mercados de pagamento Nos mercados de crédito Então essa pluralização de agentes e essa digitalização das operações financeiras Elas levam esse risco e exponencializam esse risco de uma forma que a gente nunca viu antes Os golpes pessoais estão sendo absolutamente substituídos pelos golpes digitais Então como é que elas fazem? Primeiro, elas estão mudando um pouco de foco Porque grande parte dos recursos eram feitos em desenvolvimento de produto Então não tinha um foco muito específico em segurança de informação e segurança cibernética Agora isso está mudando E elas estão montando programas de compliance para poder lidar com esse risco cibernético E para começar esse programa de compliance Aliás, isso é um padrão Se você está fazendo um compliance para LGPD Se você está fazendo um compliance anti-corrupção Você começa com uma avaliação de risco E aqui você está fazendo uma avaliação de risco cibernético Basicamente você está mapeando as ameaças, as vulnerabilidades O que tem de perfil de risco E você hierarquiza esse perfil de risco Para ver o que de fato é maior, o que de fato é menor De acordo com a sua operação De acordo com os riscos e vulnerabilidades da sua operação A partir dessa avaliação, você vai montar uma política Você vai ver quais são as ações que você vai implementar Para poder lidar com essas ameaças e com essas vulnerabilidades E aí você tem milhares de formas Você falou muito de usos de senha, procedimentos de segurança Eu estava lembrando no FGV, por exemplo A gente passou por várias mudanças agora O próprio acesso e-mail nosso que era só via senha Agora está em duas etapas Isso criando uma camada adicional Porque provavelmente teve muito phishing Teve muita tentativa de golpe E aí você está tendo um desenvolvimento mais sofisticado Dos procedimentos de segurança que existiam dentro da instituição E tem uma parte que é muito comum Nesses programas de compliance Nesses protocolos de segurança Que é o treinamento Um pouco o que você fez Que é dizer para as pessoas quais são os riscos As empresas estão fazendo de maneira ativa também Com os seus consumidores É uma forma de você se atentar E não cair nesse risco de engenharia social Ou de outra natureza Para poder aumentar a possibilidade de reação E você não cair nesse golpe Porque são vários E eles mudam a cada dia Aliás, isso é uma outra coisa também No programa de compliance Desse protocolo de segurança cibernética Essa avaliação de risco que você faz Você precisa fazer isso de tempos em tempos Porque as suas vulnerabilidades mudam O seu perfil de produto muda E o tipo de golpe também muda Esses 10 que você falou Eles já são meio que o resultado de 2021 Que teve esse crescimento exponencial No número de golpes Eles se diversificaram Antigamente eles eram mais focados em 2 ou 3 Do que você mencionou E agora eles estão se pluralizando E você precisa ter um plano de resposta Que é uma ideia de um plano de ação Se acontecer um incidente Como é que você vai reagir? Qual é a forma que a empresa vai lidar com isso Para tentar minimizar? Então, além disso tudo E já é bastante coisa Você tem que começar a se preocupar com terceiros Os provedores de infraestrutura para você Quando a gente fala muito de fintechs A gente fala muito de serviço financeiro Você tem os serviços de nuvem Os serviços de cloud Armazenamento de dados Processamento de dados Tudo isso precisa também responder A segurança cibernética Terceiros provedores de serviços para você Que vão entrar em contato Com seus dados Vão entrar em contato com O que eventualmente vão gerar Outros perfis de vulnerabilidade Tudo isso também tem que ter um plano de ação Um plano de contenção de riscos E um plano imediato Para você poder reagir A qualquer problema que seja Derivado desse acesso cibernético Então tem muita coisa Que precisam ser feitas Muitas situações que precisam ser feitas Para poder lidar com isso Inclusive Uma parte final Só para eu também me alongar demais Você precisa ter um monitoramento Porque a ideia de segurança cibernética Está muito associada A aprendizagem Como isso vai mudando Esses incidentes vão se acumulando Você consegue melhorar A sua capacidade de resposta À medida que você tem Uma maior visibilidade Do que está acontecendo Então você tem aí Os relatórios Os dashboards Para poder ver esses incidentes E também Sua capacidade de resposta A esses incidentes Então a ideia É que as empresas Vão ter que se estruturar E as fintechs Também estão se estruturando Para poder lidar De forma mais ativa Com esse registro cibernético É, e assim Não vou também prolongar Porque já falei muito Mas eu acho que Para dar só um exemplo aqui Do que você falou E até acho que Acalmar um pouco O coração do brasileiro Que acabou de ouvir Todas essas possibilidades De golpe possível É muita coisa Mas Apesar disso Acho que tem uns dados legais Deixa eu passar rapidinho Que é O Brasil tem visto Um crescimento bem forte No surgimento de empresas Startups Focadas em cibersegurança Então elas são chamadas De cybertechs E o mercado de cybertech Nacional cresceu bastante Então em 2021 A gente fechou o ano Com 227 Startups de segurança É, com um investimento De 294 milhões de dólares Investidos Apenas em 2020 e 2021 Então elas estão incluindo ali A parte de identidade Proteção de dado De gestão de risco De segurança De transação Tudo isso que você falou Está crescendo no Brasil Então Para todo efeito Para toda ação Existe uma reação A reação está vindo Para fazer as pessoas Se sentirem mais seguras E a gente vai continuar Acompanhando Tanto atualizando vocês Quando acontecer algum Novo perfil de golpe Surgindo Mas também Quando as soluções Começarem a crescer E para poder saber O que está acontecendo Vocês já sabem É só se inscrever no canal Ativar o sininho E até semana que vem Se protege E clica no sininho Valeu Fins 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 Obrigado.